Por que as aulas presenciais não tem que voltar em agosto em lugar nenhum nesse país? Por conta de uma coisa muito simples, óbvia, que a gente não precisava estar aqui para ficar falando óbvio. A vida é uma só. A vida é uma só. Ano letivo é um atrás do outro. A TLDB privatista empresarial, como é, reconhece que num ano com tanta excepcionalidade, não é obrigatório cumprir 800 horas, 200 dias letivos, no mínimo. No mínimo, é preciso reconhecer a lei. Então, você já foi na escola pública para ver as condições que as pessoas vão no banheiro na escola pública? Como é que é a hora do lanche na escola pública? Como é que é a hora do recreio? Ou você vai fazer assim, vão 10 alunos hoje, aí o professor dá um pedaço de aula. Vai outra turma de 10 alunos. Amanhã, o professor dá a mesma aula. Vai passar um mês para ele dar aula para a turma inteira. É uma mentira. Isso não vai acontecer. Assim como essas aulas remotas de disciplina obrigatória na universidade. Isso é uma farsa. E você tentar naturalizar o que não é natural, o que não está normal. Quem que é a Gavioli, que é a secretária de educação no estado? É uma funcionária da Fundação Lehmann, que estabeleceu um projeto de extinção da escola pública no Brasil. E estão executando. E dá uma acelerada. Bom, matar logo um monte de aluno pobre, um monte de professor encrenqueiro, um monte de... E pronto. Quem estabelecer a volta obrigatória da aula presencial em qualquer nível de escolaridade, neste momento, em agosto, setembro, outubro, tem que ser responsabilizado criminalmente. É um criminoso, é um genocida programado, intencional, aula presencial só com vacina, senão é greve geral em todos os níveis de escolaridade desse país. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.